Janeiro de 2013, região da Amazônia. Somos testemunhas, apesar da presença da polícia militar, da ocupação de uma rodovia pelos indígenas. Como protesto contra a empresa Norte Energia. O que levou a gente a fazer isso? Foi tanta promessa da Norte Energia que não cumpre, questão da água suja, que não dá nenhum resultado para nós, que é de onde nós tiramos nosso alimento, nossa sustentabilidade, que é do rio. E não tem nenhum projeto funcionando dentro da aldeia, que já era para estar funcionando. A gente não tem outra opção, a gente está sendo enganado, o governo está atropelando a lei, está desrespeitando nós, povos indígenas, coisas que não devem acontecer. Nós estamos aqui dentro da obra, dentro da obra. Tem 50 processos que o Ministério Público Federal acionou, mas estão parados, estão na gaveta. Pelo mínimo, eles têm que parar até resolver. Não pode continuar a obra e a coisa continua do mesmo jeito. Isso é um absurdo. Então, não adianta, não adianta tomar uma decisão, em nível de Supremo Tribunal Federal, quando as coisas continuam, vamos ver daqui para 3, 4 anos, aí que está todo mundo morto. Desde 2011, a Norte Energia manda construir a terceira maior barragem do mundo, Belo Monte. 600 quilômetros quadrados de matas são desmatados, 40 mil pessoas expulsas. E o Xingu é represado como um enorme lago, com efeitos drásticos para os indígenas. Até pouco tempo, Jarliel e Mikael mergulhavam no Xingu para apanharem peixes ornamentais e venderem. Agora, os peixes desapareceram por causa das obras. Nosso ganho era esse. Pega esses carizinhos, era daí que nós tirávamos nosso dinheiro, comprávamos nossas coisas. Agora não tem mais isso, que não dá de mergulhar. Agora ninguém sabe o que a gente vai fazer daqui para frente, sem ganho nenhum. Estamos na aldeia Moratudo, Jurunas. A aldeia inteira vivia da pesca. Agora falta qualquer perspectiva. Por isso, participaram do bloqueio da rodovia, como esses homens. Eles não têm nenhuma, eles não têm nenhuma profissão, eles não têm estudo para nada, eles não têm capacitação para nada. Como vai ficar a situação desse pessoal? Quando o empreendimento fecha lá, o que vai acontecer é que o rio aqui para nós vai secar, a água que restar algum pouquinho vai ser de poços, pelo rio mesmo a água suja, doença vai aparecer, muitos mosquitos de doença, pragas, isso é o que vai acontecer muito é isso, depois que fechar o rio lá. Além disso, não poderão usar mais o Xingu como via de circulação, temem os Jurunas. e quando chove, a estrada é intransitável e, nesse caso, nem as motos servem. As motos e o motor diesel compraram com o dinheiro da Norte Energia, que ofereceu-lhes como compensação pela perda da pesca. Mas a Norte Energia não vai dar mais nada. Aqui pra frente vão cortar tudo. Nesse que vem não tem mais. Vão ter que trabalhar pra comprar. E o trabalho não vai ter, né? E nós só sabemos trabalhar no peixe ornamental e não vai ter mais. Nesse caso, nem o novo poço adianta, como tudo que a Norte Energia pagou como compensação. Não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro. Nada paga. Isso é uma tapeação, isso é uma continuidade do genocídio contra essas comunidades indígenas da Volta Grande. O governo assinou, com o Belo Monte, o genocídio, o extermínio desses povos. Desde que ele mostre o contrário e que a justiça brasileira suspenda, embarga essa obra, suspenda para sempre essa obra inviável, destruidora da vida dos povos indígenas, da vida dos povos do Xingu. Tchau. Obrigado. Alguns dias depois, encontramos novamente os habitantes de Moratu, numa audiência pública na aldeia Ressaca dos Garimpeiros, onde o representante de uma empresa canadense apresenta o próximo projeto gigantesco no Xingu, uma mina de ouro. Estamos pesquisando o ouro, todos, tanto somente o ouro, e a nossa autorização dada do DMPM é para se pesquisar o ouro. Há mais de 60 anos, explora-se ouro no Xingu, numa forma simples. agora a empresa canadense Belo Sun Mining Corporation comprou todo o terreno para construir a maior mina de ouro do Brasil. A empresa quer investir mais de um bilhão de dólares e multiplicar os lucros. Para isso, três aldeias inteiras vão desaparecer e só uma pequena parte dos habitantes encontrará novo trabalho. Nós temos muitos anos que vivemos aqui, nós escapamos sempre do barinho. Nós já sofremos muito aqui, a gente não tem o que está saindo daqui. É um momento de tristeza para as pessoas, né? Porque eles moram aqui diretamente, eles vivem da terra, eles vivem do peixe, vivem do minério, e aí chega uma empresa de fora, pega tudo que você tem e leva para fora. Então, eu acho completamente errado. A Secretaria de Estado de Meio Medio não permitirá a instalação desse empreendimento aqui se não tiver cumprido efetivamente as bases técnicas sustentáveis de implementação. Mas podem os habitantes acreditar nessas promessas dos políticos? E sobretudo na empresa canadense? Essas empresas estão aliadas a esses órgãos do Estado, porque é de interesse deles o lucro dessas empresas passar, principalmente para os políticos, pagar campanha de políticos, para serem no poder, para entregar nossas riquezas, nossos recursos naturais na mão dessas empresas. só deixam para o povo miséria, pobreza e destruição. Retrospectiva. Junho de 2012. Por ocasião da Cimeira Mundial do Meio Ambiente, Rio mais 20, os indígenas invadem o terreno do Banco BNDES no Rio de Janeiro. Eles protestam contra o Banco Estadual de Desenvolvimento que investe bilhões em megaprojetos como o Belo Monte em nome do governo, alegadamente para acelerar o crescimento econômico do país emergente Brasil. Mas para os manifestantes, o banco destrói as bases da sobrevivência dos indígenas e da floresta amazônica. Vencedores são os grandes empreiteiros que ganham muito com megaprojetos como o Belo Monte e em agradecimento financiam grande parte das campanhas eleitorais dos partidos políticos. O bispo Kreutler não deixa de criticar esses abusos que vieram à tona através da construção de Belo Monte e as violações das leis. Cada vez mais se fala em corrupção. coisa que é muito difícil agora provar onde está realmente a corrupção. Quando se trata de bilhões de reais, eu duvido que alguém se beneficie. E claro, isso a gente faz por baixo da mesa. Encontramos Hélio da Silva e Antônia Melo na aldeia Santo Antônio onde o último morador foi expulso para a construção da Casa de Força para Belo Monte. Hélio viveu aqui 27 anos. Agora, a aldeia inteira está destruída. E sabe lá para onde as famílias foram, né? Tanta família que tinha aqui, 60 famílias, hoje eu não sei nem onde é que está, nem 10. e a perseguição continua. Onde a gente vai, tem um carro sempre do lado vigiando aquilo que a gente está fazendo, o que está falando. Se por acaso a gente falar uma coisa que vai prejudicar eles, aí eles com certeza vão condenar a gente depois e é isso aí. Bota aqui para guardar de lembrança. O que vocês são? Nós? Nós. Nós somos só o pessoal da redondeza aí mesmo, o cidadão aí. para guardar de lembrança do nosso alvo aí. Eu sou conhecido na região aqui, todo mundo já me conhece, pode fazer as fotos que vocês quiserem. Foi o consórcio Belo Monte que mandou os dois para cá, de zélio depois. mas eles são covardes demais para assumir isso. Viagem num outro mundo, da Amazônia para a Alemanha coberta de neve. Para Munique, onde no final de janeiro de 2013 se realiza a Assembleia Geral da Empresa Mundial Siemens. Aqui também manifesta-se contra Belo Monte. Muitas ONGs acusam a Siemens de vender turbinas para Belo Monte, apesar de consequências destrutivas. A imprensa se interessa mais pelo chefe da Siemens e seus números mais recentes, para que os países emergentes como o Brasil se tornem cada vez mais importantes. No primeiro trimestre, o volume de vendas foi de 18 bilhões de euros, 33% dos quais dos países emergentes. Gostaríamos de perguntar ao chefe da Siemens pessoalmente sobre os negócios de sua empresa com Belo Monte. Na conferência de imprensa, nossa pergunta não foi permitida. Lá fora, a polícia chega para tirar uma faixa, mas os manifestantes só fazem com que a Siemens se lembre das suas próprias regras. Nessas normas, constam que os direitos humanos devem ser respeitados. Mas no caso de Belo Monte, é óbvio que eles não são respeitados. as pessoas perdem sua base de subsistência. Mas parece que essas perguntas incomodam os negócios do dia a dia dos poderosos. Essa impressão tivemos também na nossa viagem para a Alemanha. Em outubro de 2012, o bispo Kreutler esteve também na Alemanha para celebrar uma missa no mosteiro Münster-Schwarzach. E porque aqui não só se interessa pela cerveja do mosteiro, mas também pela situação difícil dos povos do Xingu. E pela luta do bispo a favor dos indígenas e contra as empresas europeias, que fazem negócios lucrativos com Belo Monte. Nenhum representante de qualquer empresa da Alemanha, França e Áustria esteve no Xingu para avaliar a situação. Eles só falam o Brasil é um país democrático, é um país de direito. Se alguém ou um povo morre, não interessa. A igreja precisa dizer assim não. Isso é contra Deus, contra a dignidade humana, contra os direitos humanos, os quais defendemos através de todas as fronteiras. E as assembleias dos bispos nesses países, onde estão essas empresas, precisam se revoltar também e dizer assim não. Sem apoio, não podemos continuar a luta nos Xingu, diz o bispo Kreutler na despedida. Norte Energia e o governo são poderosos demais. A única esperança que nos resta agora é o Supremo Tribunal Federal do Brasil, que ele finalmente decida sobre Belo Monte, a favor dos indígenas. Depois das filmagens, recebemos o seguinte vídeo. A confissão de um homem, o qual diz ter sido colocado pelo consórcio Belo Monte como espião no movimento social Xingu Vivo. Eu fui procurado pelo consórcio a nome de Flávio, o rapaz que é da segurança. Ele chegou para mim e falou assim, foi até mim e falou, Antônio Carlos, me chamo até de Antônio. Antônio, é o seguinte, eu tenho uma proposta de emprego para ti. Eu queria te oferecer 3 mil e um pouco, para você, 3 mil e cento e pouco, para você fazer o trabalho de investigação do Xingu Vivo. repassar as informações do Xingu Vivo para a gente, para o consórcio. Para, no caso de ter alguma invasão, qualquer outra coisa, a gente se precaver e manter a segurança do sítio. Qual o interesse maior do consórcio? Estar mais interessados em quem? A pessoa maior, que eles têm a maior visão, é do Antônio, porque eles, eles assim, eles veem ela como a força total. Se a dona Antônia não tiver, não tem Xingu Vivo. Está entendendo? Isso aqui eu estou falando verdade mesmo, que se ela não tiver, não tem Xingu Vivo e se ela pisar na obra, o maior objetivo deles é, se ela pisar na obra, ela é detida. Esse homem acompanhou-nos muitas vezes nas filmagens. Portanto, deduzimos que ele também informou seus mandantes. O que é o que é o que é o que é o que é?